Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao Vlog com Fea. Eu sou a Tuani Araújo e nos próximos três episódios vamos falar sobre a área da engenharia responsável por alimentar o mundo, desenvolver projetos de sustentabilidade, analisar nossa atmosfera e garantir produção e exploração seguras no campo e na água com qualidade e sustentabilidade. A agronomia. Preparados? Ótimo! Vamos lá! Soberania no campo, pioneiros na sustentabilidade e na pesquisa. Assim são nossos profissionais da engenharia agronômica, agroquímica, de agroindústria e de agronegócios. Designados para orientar, desenvolver e acompanhar uma das maiores demandas de produção alimentar do mundo. Cerca de 10% de toda a produção da terra, esses profissionais inovam diariamente no campo e na pesquisa. Somos gigantes pela própria natureza e aproveitamos nosso território para levar segurança alimentar, técnicas de subsistência, renda e movimentar o PIB do país. A agropecuária brasileira é responsável pela maior produção mundial de café, laranja, etanol e bovinos em todo o globo. E para enxergarmos a esta potência em produção, contamos com os profissionais que trabalham arduamente para promover alimentos à população. Toda a produção de origem natural e o controle do que vai do campo para o consumo humano de forma segura e confiável é advindo da dedicação e do profissionalismo de engenheiros que nunca param de transformar. O mesmo vale para a comercialização das matérias-primas. Se tem desenvolvimento, tem agronomia. Engenheiras e engenheiros agrônomos, agroquímicos, de agronegócios e de agroindústria trabalham pela economia e pelos recursos alimentares do Brasil. Espero você no segundo episódio do vlog com fé agronomia. Que tal descobrir como a agronomia transforma as águas do Brasil? Nos vemos lá! Tchau! 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 Tchau!